Nós vamos declarar guerra nessa cidade, contra o divórcio, contra aquilo que está destruindo os lares. Amém? Quero chamar o evangelista Lírio, que estará apresentando os nossos visitantes dessa noite. Aleluia! Paz do Senhor, queridos! Glória a Jesus! Nós queríamos conhecer o Henrique, que está conosco pela primeira vez. Henrique, Deus te abençoe Henrique, você é muito bem-vindo. O Henrique que é amigo do Irmão Uziel, receba aí um abraço do Kevin, dos irmãos. Também está conosco Eurípides e Fátima, irmã da Isabel. Que Deus vos abençoe. Mais alguém que está conosco nesta noite, pela primeira, segunda, terceira vez? Todos de casa? Todos de casa? Pastor Wagner. Muito obrigado, querido. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Graças a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado. Fique tranquilo, dê glória. Não é verdade? O pessoal está assim, meio... Você viu que o pessoal está apreensivo? Vamos ficar de pé, um minutinho só. Isso. Faz assim, ó. Aleluia! Assim, glória a Deus! Agora, vira para a pessoa que está do teu lado e diz, olha, que bom que você está aqui. Isso. Isso. Aleluia! Glória a Deus! Ainda de pé também, queridos? Isso é para... Vocês estão muito fortes aí. Então, todo mundo está assim, meio apreensivo. Quero também, com alegria, apresentar, agradecer a Deus, em primeiro lugar, já, pela liderança do Casais em Vitória, Pastor Tutti e também a irmã Eva, de Conisa Eva, que estão fazendo esse trabalho tão bonito, juntamente com uma maravilhosa equipe. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Graças a Deus. Graças a Deus. Queremos apresentar com carinho este homem de Deus que esteve conosco na Escola Bíblica e agora também aqui conosco para nos trazer esse estudo sobre o Casais, para o Encontro de Casais. E é um prazer ter o pastor Josias Aristiz e sua esposa, a pastora Marcia. Ele preside, ambos presidem e pastoreia a Assembleia de Deus, Shekinah, ali na cidade de Newark, New Jersey. Tivemos lá uma igreja bonita, uma igreja que busca também a excelência, uma igreja que busca trabalhar nos detalhes. Porque às vezes, querido, a gente faz algumas coisas e esquece os detalhes. E o mais caro, não necessariamente, torna-se... A construção, quando se faz, ela é bonita, mas se não tiver detalhe... Se não tiver detalhe e ela não aparece, os detalhes é que faz com que aquilo que construímos tenha uma beleza. Porque a construção é o licença, mas o detalhe traz a beleza. Amém? Então, queridos, queremos com carinho. O que é que nós vamos dizer para os nossos visitantes e também para eles? Um, dois e três. Sejam bem-vindos à família de Deus. O que mais que Ele merece? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, gostaríamos de avisar, enquanto estão de pé, que amanhã, sexta-feira, vai haver programação normal para os adolescentes. E também, sábado, programação normal para os jovens solteiros. Amém, querido? Então, sinta-se livre. Vai haver programação normal. E também teremos pessoas cuidando das crianças. Amém? Queridos, podem já sentar-se só por um minutinho, porque já queremos ganhar todo o tempo. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Quero louvar a Deus, porque estamos juntos. Nós gostamos de investir. Nós temos um lindo departamento ali, que poderia ser alugado já há nove anos por uma outra companhia. Que nos pediu, ele queria alugar o departamento infantil e também o segundo andar. E seria muito bom para nos ajudar. Mas eu lembro até hoje que eu disse para ele, olha, ainda que eu estava desesperado, que precisamos de finança. Mas pela fé eu disse, as nossas crianças não estão à venda. Nós, isso aqui, Deus tinha me botado aquele lugar para as crianças. E como surgiu e nasceu. O que você quer dizer com isso, pastor? Nós investimos grandemente nas crianças. O segundo andar ficou para os adolescentes, ficou para o Ministério Eliezer. E outras atividades que precisamos, está lá em cima, discipulado. Então, investimos nessa área. Que é o infantil, os adolescentes e também nas pessoas que são solteiros, viúvos, divorciados, adultos. Então, investimos também. Investimos nos jovens que estão crescendo na casa do Senhor, se desenvolvendo para a idade adulta. Agora, nós investimos em toda a igreja, para que haja crescimento, para que haja bênção, o impacto de não simplesmente estar na igreja sentado. Mas, precisa ser trabalhado o seu caráter, precisa ser trabalhada a sua lealdade, precisa ser trabalhada num espírito submisso de obediência. Porque não adianta simplesmente levantarmos a mão e não crescermos dentro da casa do Senhor. Então, para isso, fazemos o estudo bíblico, a escola bíblica de obreiro, que fizemos a décima primeira. Mas, não é só isso que é maravilhoso, mas não é só isso. Mas, o mais interessante entre todos, é que também essa igreja investe na família. Nós investimos na família, nós investimos nos casais. A coisa mais triste, 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 eu até hoje me lembro. Eu até hoje, eu me lembro. O que o senhor se lembra? Quando eu era criança, o pastor Tutti estava falando, e quando eu era criança, existia uma menina ali, chamada Penha. Eu nunca mais esqueci o nome dela. Penha, ela não tinha pai. E, a tristeza dela, é que quando tinha reunião dos pais, não tinha pai para aparecer, para estar ouvindo sobre ela. Talvez, para os adultos, é muito fácil, no momento de emoção, chutar, no bom sentido, jogar fora o marido, jogar fora a sua esposa. Mas, eles não sabem que naquele momento de emoção, ele não está destruindo só o casamento dele, ele está destruindo o futuro dos seus filhos, que vão crescer. Como eles perguntaram, uai, uai, por que que eles brigam? Por que que eles têm... Eles não entendem isso. Não entendem isso. E eu vi ali, termino isso, no Rio de Janeiro, eu vi um homem chorando, um ex-policial. E ele estava chorando, porque ele ganhava bem, socialmente ele estava bem. O seu filho, ele foi criado, em termos de finança, bem, mas ele, por um difórcio dele. O menino se revoltou tanto, que ele se tornou um dos piores bandidos do Rio de Janeiro. E um dia, mataram o filho dele. E ele deu a reportagem, e a gente ficamos esperando o que que ele ia falar, o que que ele ia dizer na reportagem. Sabe o que que ele disse? Em vez de dizer, foi drogas, foi más companhias, foi isso. Ele disse o seguinte, eu fui um estúpido, eu podia ter lutado mais e ter mantido o meu casamento. Foi o que ele disse. Eu podia ter lutado mais e ter mantido o meu casamento. Porque ele sabia que a revolta do filho dele era o divórcio. Que no momento da raiva, que no momento mostraram que um não depende do outro, eu não preciso. Engraçado que na hora de começar, é uma, aquele negócio, uma poesia, aquele, na verdade, aquele negócio. E abre porta, e paga lanche. E, na verdade, arruma dinheiro emprestado, pede sapato dos outros, para se apresentar. Bom, aqui não precisa, mas lá, lembra? Bom, é, fazia de tudo, pedia relógio emprestado de um. Hã? Olhava para a lua, olhava, agora não, não sei o que está dando. Sabe o que eu estava vendo ali? Eu não posso, me dá um minuto e eu termino. Eu estava olhando ali, sabe o que é o grande problema? Tem muitos casamentos, por exemplo, eu mesmo, eu estou com três camisas novas. Então, Deus me colocou isso na minha cabeça. Tem três camisas ainda no plástico. E eu dizia assim, eu vou tirar algumas dessas camisas, porque já, já vem lavando, 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 lavando. E tem horas que chega, que seria bom que pudesse ser doadas, não é verdade? E, 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 lavadas e doadas. E eu falei assim, eu vou começar a tirar e botar essas novas. Então, quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Tem gente que pensa que esposo, esposo, é igual camisa. Ah, não está lavando muito, deixa eu trocar, eu quero uma nova. E aí vai e pensa que trocar de esposa é a mesma coisa que trocar de camisa. Então, queridos, eu quero dizer que essa igreja está investindo na sua vida, investindo na sua casa, investindo no seu casamento, sobretudo investindo na sua família. E hoje, é, nós vamos ter a primeira aula, vai ter amanhã, vai ter quantas aulas amanhã, pastor? Duas aulas amanhã, vai haver depois do sábado, um jantar romântico. Queridos, seu casamento não muda, só se você não quiser. Porque a Bíblia, quem diz, quem crê, verá a glória de Deus, no seu casamento. Vamos estar de pé, nesse momento, eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração, colocasse teu pensamento. Vamos com alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Alegria dizimar e ofertar, para a honra e glória do nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Na casa de Deus não existe Desença não existe Solidão Na casa de Deus só existe Alegria, amor e comunhão Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Eu vou pular de alegria Com meus irmãos vão celebrar Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Eu vou gritar de alegria E a Jesus vou celebrar Eu amo a casa de Deus Ele é isso Pode celebrar o Senhor Convido a todos que estendam as mãos Para abençoar as ofertas A nossos dízimos E oramos ao nosso Deus Paisinho querido, Deus Santo Muito obrigado Senhor Por esse momento Por estar na tua casa Te louvando Senhor Deus E bem dizendo o teu santo nome Pai, toma primeiro lugar Senhor Deus Na direção Senhor Deus Neste culto Pai Que o Senhor vem estar Senhor Deus A todo momento Falando aos nossos corações Abençoe os dízimos A oferta Senhor Deus O povo que o Senhor escolheu Senhor Deus Para abençoar na tua casa Senhor Deus Nesta terra Pai É o que nós te pedimos Agradecemos desde já Desde já Consagramos a ti No nome de Jesus Amém Amém Aleluia Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Eu gostaria de avisar que Aos Aos Como é que se diz Tesoureiros Só pode colocar Deixa para fazer domingo Tá bom Para poder Todos Possam Estar aproveitando Graças a Deus Oito horas e trinta minutos Certinho Como nós gostamos Vamos passar A palavra de Deus Eu gostaria de pedir também Que o cada Esposo Pode descer Está acompanhando Sua esposa E eu também estarei descendo Estarei aqui a frente E Acompanhando Queremos ouvir Bem aqui De frente Vamos receber com alegria Para nos trazer A ministração Sobre família Pastor Josias Aristides Aos Senhor irmãos Que lindo Poder estar aqui Esta noite Alguns irmãos Eu me sinto em casa Aqui Como se estivesse lá Na Shekinah Vosso pastor Esteve conosco Há Um mês Atrás E olha E olha A igreja A igreja Shekinah Está como vocês Apaixonado Pelo pastor Wagner Ficaram maravilhados Ele foi um instrumento De Deus Ali para nós A gente já Pôde ver Resultados assim Palpáveis Visíveis Daquilo que ele comentou E foi um instrumento De Deus Pastor Wagner Muito obrigado É uma honra Poder estar aqui Nós estamos buscando Excelência lá Parece que vocês já Alcançaram aqui Porque a coisa Está muito chique Está muito bonito Não está? Olha Desde a nossa chegada Aqui Eu estou assim Se Jesus Como que eu vou levar Esses homens de lá Para Shekinah Eu vou ter que Estudar muito Para poder recebê-los Lá Como a gente é recebido aqui Parabéns Parabéns Pastor Tuti Uma Eva Muito obrigado Pastor Wagner Pastor Arroz Estou agradecido Por poder estar aqui Deus abençoe Minha esposa Está comigo Essa moça linda Que está aqui Levanta a mão assim Diga oi para o povo lá Isso Não? Falou sim Falou sim Falou sim Não? Falou? Amanhã Amanhã A Márcia vai estar ministrando Nós vamos dividir o tempo Ela vai estar ministrando Tá bom? Vocês podem tomar assento Muito obrigado Deus abençoe muito Essa igreja Lindo poder ver A gente que está No nosso coração O Alírio A Tina Que bom poder Ver vocês aqui Firmes Pastor deu Excelente notícias De vocês O Nelson A Maria O Leandro Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Os irmãos que a gente Já conhecia Eu já amava Os irmãos que estou conhecendo Eu estou amando Em Cristo Jesus Que lindo a igreja Poder investir Nesse Trabalho tão importante Que é o trabalho De casais Trabalho de família Hoje nós vamos fazer Uma introdução Eu quero ser Bem abrangente Amanhã nós vamos ser Assim mais específico Eu estarei falando Amanhã O tempo que o pastor Me der Eu quero falar Sobre as quatro estações Do casamento É um livro De Gary Chapman Muito bom Mas muito bom Que tem revolucionado Muitos casamentos Que dão um diagnóstico Para a gente Saber se o nosso casamento Está no verão Se ele está na primavera Se ele está no outono Se está no inverno Então a partir de amanhã Eu quero comentar sobre isso A Márcia Enquanto eu vou falar Dos diagnósticos Para que você se localize A Márcia vai falar Do remédio Estará falando Sobre as cinco Linguagens do amor Você já ouviu falar Sobre as cinco Linguagens do amor É um best-seller São três milhões De livros vendidos Nesse último ano Nos Estados Unidos Da América Também do Gary Chapman E Alguns casamentos Às vezes estão no outono A caminho do inverno Outros já estão no inverno Por falta de conhecer As cinco linguagens Do amor É muito importante isso No português Amor é uma coisa Assim muito A palavra amor É muito Embora o idioma Português O idioma é muito rico Muito precioso Mas a gente diz assim Eu amo a Deus Eu amo também Doce de coco Tem gente que ama Doce de coco aqui Queijo deve ter alguns Não? Olha Já movimentaram aí Solta um queijo Correndo por aí Já sabe quem que é mineiro Eu amo queijo Eu amo a Deus Eu amo o Espírito Santo É muito É muito 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 Simples A gente usa a mesma palavra Com conotações Totalmente distintas Com valores Totalmente distintos Já no grego A gente tem palavras Muito específicas Com relação a isso Eu estarei tocando Nesse assunto Não sei se a Márcia Vai falar sobre isso ou não Mas se ela não falar Eu falo Se eu não falar Ela fala É muito importante Mas hoje eu gostaria De trazer uma palavra Para todos nós Para toda a igreja Filhos Pais Casais Em nome de Jesus Você pode abrir sua Bíblia Mesmo assentado Se não fugir Costume da igreja Uma vez que vocês Já estavam em pé E eu pedi que vocês Se assentassem Abra sua Bíblia Por gentileza No Evangelho de Lucas Doutor Lucas No capítulo 15 Vamos começar Este seminário Nesta quinta da vitória No capítulo 15 de Lucas Que é o capítulo Das coisas perdidas O versículo 8 E o versículo 9 Apenas dois versículos Diz assim Qual mulher Que tendo dez dracmas Se perder uma dracma Não acende a candeia Varre a casa E busca com diligência Até achar E achando-a Convoca as amigas e vizinhas Dizendo alegrai-vos comigo Porque já achei A dracma Perdida Quantos leram Diga amém Fecha sua Bíblia E vamos pensar Um pouquinho Sobre isto Este capítulo De Lucas Capítulo 15 É o capítulo Das coisas perdidas Aqui perde-se Um filho Perde-se Uma ovelha E perde-se Uma dracma Eram dez dracmas Perdeu-se Uma Eram cem ovelhas Perdeu-se Uma Eram dois filhos Perdeu-se Um Cem ovelhas Perdendo uma Perdeu-se Um Dez dracmas Perdendo uma Perdeu-se Dez por cento Dois filhos Um Enveredou por um caminho Totalmente estranho Perdeu-se Cinquenta por cento É o capítulo Das coisas perdidas Na Bíblia E no meio Entre a primeira E a última parábola Tem essa Três versículos Verdade que A aplicação primária Desse texto Não é a que eu vou fazer Esta noite Todavia não vai Absolutamente Infligir no texto No conteúdo Que está falando Acerca de salvação De almas Mas não é somente isso Nós poderemos fazer Uma aplicação Desse texto Desta Desta dracma Perdida Com relação aos casais A família Porque Uma dracma Era Uma moeda Grega De prata Do mesmo valor De um denário romano Representava Monetariamente Talvez um dia De serviço Não era muita coisa Também não era pouca Mas era um dia De serviço Agora Para esta mulher Parece que O valor É muito mais Do que monetário Parece que Há um valor Sentimental Emocional Para com esta dracma Esta moeda grega Porque ninguém Faz o que ela Fez Quando ela achou A dracma Ela perdeu Uma dracma E perdeu Dentro de casa E ela emprega Todas as forças Possíveis Para poder Recuperar A dracma Que se perdeu Olha o texto Diz que ela Acende a candeia Ela varre A casa E ela busca Com diligência Não é uma busca Superficial Ela tirou O sofá Do lugar Ela mexeu Na geladeira Ela empurrou A televisão Do lugar Ela foi Nos cantos Ela procurou Com diligência O grego Dá-nos a entender Que ela Não Pararia Enquanto ela Não localizasse A moeda Que perdeu E mais do que isso O valor Desta moeda Está no fato De Ninguém faz isso Quando ela localiza A dracma perdida Ela dá uma Festa Ela liga Para a vizinha E diz Venham aqui Casa Vai ter um bolo Vai ter festa Hoje à noite Aqui Mas é aniversário Do filho Casamento Não Eu achei A dracma perdida Dracma que eu perdi Eu localizei Eu estou dando Uma festa Por causa disso Alegrai-vos comigo Porque achei A dracma Perdida E achando A convoca Amigas E vizinhas Existem algumas pessoas Que são amigas Outras são apenas vizinhas Existem aquelas Que são vizinhas E são amigas Alguns teólogos Chegam a dizer Que talvez E talvez É talvez E o que passar disso É conjectura Essa moeda Fizesse parte De uma coleção De moedas De tal maneira Que se Faltasse uma Comprometia o valor De toda a coleção Existem outros Que chegam a dizer Que fazia parte De um colar E um colar Sem uma moeda Desvalorizava Todo o colar Daí o empenho De procurar Essa dracma Não importa Importante É a gente Ter uma Noção Do valor Que essa dracma Tinha Para essa mulher Quando perde Ela emprega Todas as forças Para achá-la E quando acha Ela se alegra E compartilha Esta alegria Com outras pessoas Dois Três versículos Desta parábola Eu não li o último Mas dos três versículos O segundo A conclusão Do Depois no terceiro Nós temos a aplicação Porque no segundo Que conclui a parábola Nós temos um clima De festa Dentro de casa De alegria Há um contágio De alegria No ar Porque Essa mulher Achou A dracma Que havia se perdido E a gente gostaria Seria incoerência Perguntar Que essa noite Quem não gostaria Que a nossa casa Tivesse um clima Assim De festa Às vezes a nossa casa Se parece mais Com a casa De Jairo Em que Diz que Jesus Entrou e reinava Uma profunda tristeza Dentro da casa Porque havia morte Dentro do lar Como que está O clima Da sua casa O clima de morte O clima de festa Quando não há paz Em casa Não há paz Na rua Não há paz Na escola Não há paz Na igreja A igreja É uma extensão Daquilo que nós somos Dentro de casa Às vezes o nosso culto Não é o caso De vocês aqui Mas lá no Cazaquistão Acontece muito isso Os irmãos Às vezes não conseguem Cultuar a Deus Como deveriam Na igreja Porque a casa Às vezes não está Em ordem Como deveria estar O clima Não é tão agradável E às vezes a gente Leva esse clima De morte Para dentro da igreja E não consegue Ter comunhão Usufruir Do hálito de Deus Do abraço De Deus Às vezes simplesmente Porque as coisas Não estão bem Dentro de casa Foi feito uma Isso é Mais do que comprovado Não é nenhuma novidade Para vocês Mas isso é Uma Eu tenho essa reportagem Uma revista Veja Já antiga Pelo menos antiga Dez anos atrás Não tão antiga assim De um De educadores Seculares Que descobriram Óbvio Eles Descobriram Que 95% Dos alunos Que tiram Vermelho Na escola Vem de lares Deteriorados Problemáticos Que as coisas Não estão bem Em casa Ou O clima Não é agradável Em casa E o aluno Leva isso Para a escola E transfere Para a educação Nem sempre Aluno Que tira vermelho Nem sempre É por problema Dentro de casa Mas os educadores Acreditam Que 95% Dos casos O é As vezes As coisas Não vão bem No trabalho E nós Não produzimos No trabalho Como nós Gostaríamos De produzir Porque as Coisas Em casa Não estão Bem Feliz É o marido Que sai Com desejo De voltar Que não Fica Protelando O retorno Para casa Que a casa É um ninho De amor De compreensão E não De desentendimento De guerra De batalha De disputa De contrariedade Feliz É o marido Que não vê A hora Eu preciso Voltar Para poder Vê-la Poder Abraçá-la Quantos maridos Que protelam O retorno Para o lar Porque as Coisas Não estão Bem em casa E na igreja Também É a mesma Regra Nós trazemos Para a igreja O clima Da nossa Casa O que Que tem a ver Isso Pastor Com Com dracma Perdida Tudo Aquela mulher Tinha dez Dracmas E ela perdeu Uma Dracma Perdida Simbolizam Podem Simbolizar Aqui para nós Esta noite E a aplicação Que eu quero fazer De valores Que às vezes Nós perdemos Porque ninguém Se casa Para ter problema Ninguém Se casa Para ter Contrariedade Eu já perdi O número De casamentos Que eu fiz E A gente vê as pessoas No altar Maravilhado Aquele sorriso Aquele sonho Que daqui a pouco Os ventos As chuvas E os rios Acabam com o castelo Diz a Bíblia Que havia Duas casas O mesmo modelo O mesmo material Foram construídas Estudou Todavia O fundamento Era distinto Uma foi conduzida Uma construída Sobre a rocha E outra Sobre a alheia E diz a Bíblia Que vieram as chuvas Sopraram os ventos E encheram os rios E deram com ímpeto Sobre a A primeira casa Ela se manteu firme Porque havia sido Construída sobre a rocha Chuvas do céu Falam de Provações Que às vezes Vêm de Deus Queiramos ou não Gostemos ou não Estejamos preparados Ou não As provações virão Bem de cima As provações Os ventos Que vêm da lateral Os ventos Bateram na casa de Jó Causaram uma ruína Mataram seus filhos Destruíram seus bens Tudo E os ventos Às vezes Batem na nossa casa Queiramos ou não Gostemos ou não Façamos Cursos ou não E que bom Que os façamos Os ventos Vão bater na nossa casa Eu tenho certeza Que tem casais aqui Que poderiam testificar Dos ventos Que já bateram Das chuvas Que já caíram Ou dos rios Que vêm de baixo Que falam Das provações Que vêm do homem E às vezes Os homens Ou os problemas Cotidianos A pressão Da vida Situação econômica As enfermidades E etc Que tentam tirar A gente do propósito Do eixo Do sério E que se levantam E inundam Às vezes Nem um vento forte Um simples vento Às vezes Desmonta A estrutura Da casa Há lares aqui Se fosse dada A oportunidade Muitos lares Com certeza Já enfrentaram Ventanias Você pensou Que a casa Iria desmoronar Quantas chuvas Torrenciais Já bateram Sobre o teto Da sua casa E você disse Daqui não tem jeito Ou quantos rios Já se encheram Que já tentaram Destruir A felicidade Da sua casa Os rios passaram O vento passou A chuva Cessou A casa Continua em pé Porque foi Edificada Sobre a rocha Aleluia 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 Mas às vezes Valores Se perdem Valores Estão sobre o altar Feliz Daqui uns dias A gente tem notícia Não durou Nem um ano Se desvaneceu O vento derrubou Construir Uma casa Sobre areia É construir Um casamento Sobre Boas intenções Sobre condições Financeiras É não construir Sobre A única coisa Que justifica Um casamento Que é amor Se não Se não houver amor Não resolve E os valores Às vezes Acabam se perdendo Se desvalorizando Se Dentro Dentro de casa Dentro de casa Valores Que se perdem Dentro de casa Que somem Eu não sei Se você Já Conheceu Algum lar Que Sumiu A dracma Do respeito Desapareceu Dentro de casa Sumiu Se você For no Aurélio O Aurélio Diz que Respeitar É tratar Com dignidade E a gente Começa a ver Às vezes O relacionamento Entre pais E filhos E a gente Vê que A dracma Do respeito Sumiu Sumiu Relacionamento Marido Mulher Antes era Meu benzinho Querida Agora Disco Voador Corre Dentro de casa Às vezes Até partindo Para a própria Agressão Física Sumiu A dracma Do respeito Desapareceu Dentro de casa E Deus Não criou O casamento Para ser um caos Deus Não criou O casamento Para ser uma situação Angustiante Conflitante Se as coisas Não estão Como deveriam Estar É preciso Arregaçar As mangas E ir à luta Não adianta dizer A vida é assim mesmo Papai Titio Sobrinho Meu irmão Passou pelo divórcio Tiveram problemas Dificuldades A vida é assim mesma E a gente Aceita Isso Como se fosse Uma naturalidade É preciso Arregaçar As mangas E dizer Não Se havia Respeito Antes Eu preciso Procurar Porque essa dracma Está em algum Lugar aqui em casa E as vezes A gente faz Pede para Pastor ora Pastor vem aqui em casa E a gente vai Porque é nosso trabalho De aconselhar Mas quem tem que achar A dracma É você É você que perdeu Procure A mulher aqui Da parábola Ela não chamou o pedreiro Ela não chamou o pastor Ela não ligou Não Ela foi atrás Do que ela perdeu Se eu perdi uma dracma Dentro da minha casa Não é pecado Ter ajuda externa Absolutamente Mas tem coisas Que competem somente a nós Eu preciso Recuperar esses valores Eu vou falar muito A partir de amanhã Sobre manutenção A gente compra um carro Liz Aqui na No Canadá Não deve ser diferente Da América Mas de 3 em 3 mil milhas Eu sou obrigado A ir lá na concessionária Para colocar óleo Fazer uma vistoria No carro Esses dias Eu passei Dos 3 mil Ligaram atrás de mim Olha o senhor O senhor está com Já está Tem um esquédio aqui O senhor não veio O senhor precisa vir aqui O senhor tem uma semana Para vir aqui A gente faz a manutenção De carro A gente faz a manutenção Do jardim A gente faz a manutenção Da nossa saúde Quando escovamos os dentes Quando dormimos Quando comemos Estamos fazendo a manutenção Do nosso corpo A gente faz a manutenção Da nossa casa A gente cuida da casa A gente limpa a casa A nossa Dos outros A gente faz manutenção Tudo na vida Requer manutenção Só que Casamento A gente acha Que uma vez que casou Está casado Conquistei a abençoada Conquistei o abençoado Agora é meu E não precisa fazer mais nada Agora vai E daqui a pouco São dois estranhos Que estão dentro de casa Que não fizeram manutenção Não passaram na concessionária Venceu Acabou O óleo O panel acendeu Indicações Deram Que a coisa Ia para o buraco Eles não estavam nem aí Não tinham tempo Tinha que ganhar dinheiro Correr atrás E Quando vê Já é tarde demais Nessa casa Em que eu me refiro aqui Sumiu a dracma E essa dracma Pode ser a dracma do respeito Interessante Às vezes A inversão de valores Porque quando A criança tem Três meses A gente perde A hora do trem Não perde Do metrô E fica lá No umbigo da criança E a gente Fica maravilhado Quando tem Dois aninhos A gente carrega no colo Para cima e para baixo E brinca E o menino vai crescendo Tem cinco anos E a gente vai Brincando Daqui a pouco O menino faz Dez anos Tudo bem filho? Tudo bem Às vezes o diálogo Que existe É apenas Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem na escola? Tudo bem? Daqui a pouco O menino faz Quinze anos? Oi 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 Daqui a pouco O menino faz Vinte anos Aí é o menino Que chega em casa E diz Oi velho Oi velho Às vezes não há Nenhuma resposta Do pai Quanto mais O tempo passa Parece que vai Diminuindo O diálogo A comunhão A comunicação Dentro de casa Dracmas Que desaparecem Dracmas Que somem Em outros lares Desapareceu A dracma Do amor Sumiu Dentro de casa Casaram-se Apaixonados Se amando E acharam Simplesmente Que uma vez Que amaram Estavam garantidos Para sempre E serão Felizes Para sempre Isso é história De carochinha Se você não Fazer a manutenção Desse amor Se você não se preocupar Com esse amor Se você não tratar Tirar as ervas daninhas Que as vezes Querem contaminar Esse amor Os espinhos Que querem sufocar Esse amor Amor Não é uma coisa Estática Amor É como organismo É uma coisa Viva Que precisa Ser alimentada Que precisa Ser aguada Que precisa Ser cuidada É como uma Planta Que por acaso Pode dar certo Mas a probabilidade É muito maior De não dar Simplesmente Por falta de manutenção Amor É assim Amor Pelos filhos Amor Pelo cônjuge Hã? Há casais Que dormem Na mesma cama Mas já não se amam mais Será que é isso Que Deus quer? Se acostumam Um com a presença Do outro E acreditam Que é por aí Não há mais aquela Palpitação Verdade que com o passar Dos anos Pode diminuir A palpitação Mas não O amor O amor Ágape Que é dado por Deus Eu amo Porque eu amo Depois nós vamos entrar Nesse assunto Por acaso Não foi na sua casa Que sumiu A dracma Do respeito Do amor Como que está a dracma Do amor Na sua casa? O amor é como fogão A lenha Quando eu era criança Meu pai tinha fogão A lenha em casa Precisava ser mantido Todo instante Coloca a lenha lá A partir do momento Que você deixa De abastecer o fogão Você tem uma chapa fria Gelada Simplesmente porque Você deixou de alimentar O que estamos fazendo? Esse é o propósito Você vai sair daqui Na segunda-feira Não vamos trazer assim Absolutamente nada Extraterrestre Coisas simples Mas que se colocadas Em prática Vão trazer manutenção Para o seu relacionamento Porque Casamento se deteriora Se você não manter Se você não colocar óleo Se você não levar no mecânico De vez em quando A coisa complica Você vive junto E se acostuma Mas não ama mais E esse não é O projeto de Deus É como a igreja de Éfeso Jesus olhou Para a igreja de Éfeso E a elogiou Pelo trabalho Pela responsabilidade Pelo discernimento A igreja de Éfeso Era como aquela esposa fiel Fiel Trabalhadora Honesta Marido chegava em casa As coisas estavam prontas Em ordem Roupa limpa Casa arrumadinha A melhor mulher Que alguém poderia ter Só que Casamento não é isso Isso faz parte Mas não é só isso O que o marido Mais queria Era se sentir amado Que a mulher mais quer Quer matar uma mulher Não a ame Quer matar um homem Tire o respeito Por ele Deus nos criou Com essa Com essa Com essa Com essa Faculdade Mulher precisa se sentir Amado Homem precisa se sentir Respeitado E Jesus procurou Na igreja de Éfeso Encontrou uma igreja fiel Uma igreja trabalhadora Uma igreja comprometida Uma igreja abençoada Mas O senhor Foi muito fiel E disse Tenho contra ti Algo muito sério É isso que diz no grego Tenho contra ti Algo muito sério Que abandonaste O teu primeiro amor Tu já não me amas mais Como me amavas No passado Às vezes o ativismo Nós Nos pegamos tanto O ativismo A fazer coisas E fazer coisas É lindo Mas não é tudo Fazer coisas Pode ser Até uma linguagem De amor Que nós vamos aprender aqui Mas não Não é tudo E se a linguagem De amor Do seu marido For outra Você vai entender isso Com mais Compreensão Depois Sumiu A dracma Dentro de muitas Casas Deixa eu dar uma Uma pincelada aqui Sobre essa expressão Amor Que é Muito importante A gente compreender No grego Existe uma palavra Chamada Para definir A palavra amor Existe uma palavra Chamada Eros Que é um amor Erótico É de onde vem a palavra Erótica É o amor carnal É o amor sensual Existe o amor Filéu Amor de amigos Estorjeque É o amor De Por laços familiares E o amor Ágape Que é o amor De Deus O amor Eros Ele funciona Mais ou menos Assim Eu amo Você Nós temos que ter Uma pitada De cada um Desses tipos De amor Dentro do nosso coração O amor Eros O amor Ágape No relacionamento Mas A gente tem que ter Muito cuidado Porque se a porcentagem Maior For de amor Eros O amor Eros diz assim Eu amo você Por aquilo que você pode Me oferecer Pela sua beleza Pelas suas curvas Por causa dos seus olhos É Por causa dos seus músculos Eu amo você Por causa disso O amor Eros diz assim É um amor Que procura Procura Correspondência Na verdade Ele é um amor É um amor egoísta Ele ama Esperando receber Esse é o amor Eros O amor Eros diz assim Eu sou fiel a você Apaixonado por você Eu morro por você Vírgula Até que apareça Alguém mais bonita Que você Até que apareça Alguém mais engraçada Que você Alguém mais charmosa Que você Mais charmoso Que você Alguém que me encha Mais os olhos Do que você Alguém que preencha Mais as minhas emoções O meu ouvido Mais do que você A partir do momento Que aparecer Alguém mais interessante Esse amor Ele é Transferível Esse é o amor Eros Eu amo Porque eu quero Receber alguma coisa Em troca O amor Agape É um amor Diferente Eu amo Porque eu amo Não importa Se você pode Corresponder ou não Se você pode Eu amo Porque eu amo Você Eu quero o bem Do objeto Da pessoa Que é amada Eu quero o bem De você E por isso Eu te amo Não esperando Receber absolutamente Nada em troca Eu amo Porque eu tenho Um coração Cheio de amor Para amar Esse é o amor Agape E a gente Precisa ter muito cuidado Daí o julgo desigual Moças Que se casam Com um rapaz Que não conhece A Deus Jamais O amor Agape É o amor Que Deus nos amou É o amor De Deus por nós Deus não nos amou Esperando receber Alguma coisa em troca Deus nos amou Simplesmente Porque Deus é amor Ele sabia Que a gente Podia deixar Desejar E as vezes A gente deixa Mas ele nos ama Do mesmo jeito Agora O julgo desigual Uma moça Casa com um rapaz Que não conhece A Deus Isso é sério Porque ele Não conhecendo A Deus Ele jamais terá Condições de amar Com o amor Agape Porque o amor Agape É gerado Pelo espírito É Deus que dá Amai As vossas esposas Como Cristo Amou a igreja E se deu por ela É o amor Agape Amor sacrificial Eu amo A ponto de Precisar morrer E não é um amor Transferível É um amor Fiel Então cuidado 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 Quando você procurar Alguém para se casar Jovens que estão aqui Cuidado Para não Trocar Catraca de canhão Por conhaque De alcatrão Ou o canto Do maracanã Com a macaca Da sua irmã Como diria alguém Porque Porque você jamais Poderá ter o amor Agape Correspondido Mas pastor Posso me casar Eu conheço Fulano de tal Pastor Que se casou Com um rapaz Que não era crente E ela ganhou Ele para Jesus E hoje Ele é pastor É uma bênção Na igreja Então o que custa Eu buscar lá fora Eu posso fazer isso Pastor Olha Quem somos nós Para dizer não Mas biblicamente Você Corre um sério risco Em vez de você Trazê-lo para a igreja É mais fácil Ele levar você Para o mundo Seria mais ou menos assim Imagina você Imagina você É É Fazer um voo De Toronto Para Nova York Hã? Toronto Para Nova York Pela United Airlines Aí você chega Aqui no No check-in E você A hora que vai Embarcar no avião A A moça Olha para você E diz assim Olha Eu sou obrigado Por companhia Eu tenho que Eu sou instruído A fazer isso Eu preciso avisar você De dez aviões Que saem todo dia De Toronto Para Nova York De dez aviões Só um consegue chegar lá Nove E cai pelo caminho Acabou de cair um Aí morreu todo mundo Você é muito bem-vindo Na nossa Na nossa companhia United Está aí sorrindo Para você Welcome A board Você entraria Nesse avião? Então aquele casal Que você conhece Que o homem Virou uma bênção Se converteu A mulher Trouxe o rapaz É o avião Que conseguiu chegar É exceção A regra Mas a regra Não entre Porque é uma furada Espere em Deus Se Deus se preocupa Com coisas mínimas Da sua vida Ele tem um marido Que você precisa A esposa Que você precisa Espera no Senhor Você vai viver Muito ainda Para se regozijar E não para ter Um problema Dentro de casa Gente solteiro Que está aqui Diga aleluia É por aí Em algumas casas Desapareceu A dracma Do amor Sumiu Sumiu Pastor Colenda Pastor Colenda É muito antiga Pastor Colenda Contava que Casalzinho Estava sentado Na praça Apaixonado Os olhos Brilhando E De repente Uma noite De repente De repente Ela olhou para ele Ele olhou para ela Escureceu um pouco Uma nuvem Passou na frente Da Da lua E ela disse Escureceu Chegou mais perto dele Ele disse Ah querida A hora que a lua Viu você Aqui na praça A lua ficou Envergonhada Da sua beleza Se escondeu Atrás da nuvem Ela quase Teve um ataque Cardíaco Que poeta Maravilhoso Que lindo A lua Ficou com vergonha Da beleza dela Pastor Colenda Conta que Vinte anos depois Casado Sentado No mesmo banco Da praça A mesma cena Se repete Você já conhece Essa Mas sempre tem Alguém que ouve A primeira vez Se repete A história Vem a nuvem Passa na frente Da Da lua De repente Escurece Fazia pelo menos Uns Dezoito anos Que ela não conseguia Arrancar Um 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 I love you Um I love you Hoje Hoje eu consigo Ouvir A cena se repetiu Por obra do destino No mesmo banco A mesma situação E ela volta Há vinte anos Atrás E diz Querido Deixa eu chegar Mais perto De você Escureceu Olha A nuvem Cobriu a lua Você não sabe Que vai chover Sua burra É isso que Deus Projetou Pro casamento É isso que Deus Quer pra gente Viver junto Na mesma casa Dormir na mesma cama E não amar mais E por que Que acontece isso Falta De Manutenção Você não passa Na concessionária Você não coloca Óleo Você não Para de vez em quando Pra fazer uma Uma reavaliação Do seu Casamento Você não investe A gente vai Desafiar você Ei Ei A gente vai Desafiar você A investir Mais no seu Relacionamento Você precisa Investir mais Dentro da sua Casa Não 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 é pecado Orar mais Buscar mais a Deus Você precisa disso É questão de sobrevivência Mas não Negligencie O seu relacionamento Conjugal Ele não pode Ser deixado A caso Pra ver se vai Dar certo ou não Se as coisas Não vão bem Dentro da nossa casa Se não há o amor Que nós gostaríamos Que tivesse Adivinha Não, não adivinha Que é pecado Mas suponha De quem que é A culpa De Deus Do vizinho A dracma do amor Sumiu dentro De muitas casas Algumas casas Desapareceu A dracma do carinho Carinho Contato físico Passar a mão No cabelo Dos filhos Abraçar a esposa Desinteressadamente Apenas por abraçar Por amor Por segurança Encher o tanque emocional Do nosso cônjuge A dracma do carinho Eu Essas três palavrinhas Dizem os psicólogos Que resolveriam Tantos problemas Conjugais Eu Te Amo Ditas com o coração Uma forma Uma forma Uma forma de Revelar a verdade Que está dentro Do seu coração E que às vezes Há mulheres Que faz tempo Que não ouve Você está linda A mulher Se produz Se arruma E nunca recebe Um elogio Do marido Ela só falta Colocar aqueles 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 Trem de desfile De carnaval Para ser notada Porque Ela Chega a pisar No sapato dele No pé dele Para ver o sapato novo Desfila Para lá e para cá Ela vem Para querer um elogio Mas se depender Do mar Dito Estou abençoado Dracma Do carinho Sumiu Desapareceu Dentro de casa Antes Ele era Um Poeta O tanque Emocional Dela Estava Cheio Hoje Está vazio Porque A dracma Do carinho Sumiu De dentro De casa Tem algumas Alguns lares Que Beijo Carinho Diálogo São palavras Pré-históricas Beijo O que é isso? Deixa eu procurar um dicionário Beijo Beijo Eu fui pastor Numa cidade Do interior do Paraná Rio Negro Me veio na cabeça Nunca vi isso Lugar nenhum Mas eu coloquei lá A gente vai ficando velho E vai deixando de fazer essas coisas Nas outras igrejas Depois que eu pastorei Mas foi tão bonito Lá As irmãs Amaram Eu coloquei Na saída da igreja Assim Em cima Tinha umas sete Oito Tinha umas sete ou oito Faixas Pequenas E toda semana O diácono Trocava As irmãs Estavam saindo do culto Estava escrito assim Em cima Você já beijou Sua esposa Hoje? De vez em quando Uma irmã Chega Pastor Troca aquela faixa Coloca aquela outra Do beijo Que deve estar funcionando Lá em casa Você já disse Para a sua esposa Que você a ama Hoje? Você já disse isso Para ela Hoje? Então tinha Algumas frases De efeito Assim Lindas E por acaso Permita-me Perguntar para você Você já disse Para a sua esposa Hoje Que você a ama? Você já disse Essa semana Estamos em Quinta-feira Hoje É o quinto Dia da semana Você já disse Para ela Que você a ama Essa semana? Não, mas ela sabe Pastor Ela sabe Ela sabe Que eu a amo Não precisa ficar falando Não Homem de palavra Eu disse uma vez Só e pronto Você vai ter Uma mulher fria Você não vai se sentir Amado As coisas vão ficar A desejar Dentro de casa Você não está Cuidando da manutenção Da sua casa A dracma sumiu Amanhã nós vamos mostrar Alguma diferença Entre homens e mulheres Aqui O que pode não ser Importante para nós Que às vezes Não precisamos ouvir Essas coisas É fundamental Na vida de uma mulher Mulher é emoção Precisa ser alimentada Todo dia Deus as fez assim E pronto Está falando Que o pastor hoje Se você não está Feliz assim Casa com homem Aí o homem Não vai querer Ouvir isso Mas mulher Precisa Mulher Precisa Para encher o ouvido O tanque emocional As palavras As palavras precisam Ser exteriorizadas A mulher faz Um macarrão Maravilhoso Não recebe Um elogio Sumiu A dracma Do carinho Do elogio Olha Pouca gente Na bíblia Eu admiro Mais do que Davi Eu sou apaixonado Por Davi Eu não consigo Ler os salmos De Davi Sem chorar A história De Davi Sem chorar O coração Que homem Que homem Que homem Mas Deus Nos livre De ter Uma família Como a de Davi Porque ele tinha Uma família Destroçada Uma família Deteriorada Era uma tragédia O lar de Davi Um irmão Estuprou A própria irmã O outro Foi lá E matou Aquele que havia Feito O estupro O irmão Que fez isso Se levantou Contra o próprio Pai Quis tomar O reino De Jerusalém O reino De Israel Cidade de Jerusalém Ficava a porta Aliciando as pessoas Contra o próprio Pai Ficaram Dois anos Sem se ver Sem trocar Uma palavra Quando Absalão Morreu Davi Ficou no alpendre Do 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 palácio Andando pra lá Pra cá Dizendo Absalão Meu filho Meu filho Diz a Bíblia Que toda Jerusalém Escutava o choro De Davi Absalão Meu filho Meu filho Absalão Quem me dera Ter morrido No teu lugar Era a voz Do desespero Consciência pesada Porque Davi Nunca teve tempo Para os seus filhos Davi Nunca levou Um filho Dele No McDonald's Nunca Eu nunca disse Uma verdade Teológica Tão profunda Filhos Jaquitanciosos Assassinos Fornicários Sabe de quem que era a culpa? Do pai O pai Um dia Estava reunido Com o Senado Outro dia Com o Congresso Outro dia Com as viúvas Pobres de Jerusalém Outro dia Ele tinha Conversar com uma ONG Outro dia Ele tinha Conversar com E os filhos Cresceram sem carinho Sem Sem amor Viraram No que viraram O que eles se tornaram Era um reflexo Dizendo que eles não aceitavam A criação Que haviam tido Para a gente concluir Algumas casas Sumiu A dracma Da religiosidade Sabe por que Que eu estou aqui hoje? Eu sou um pastor Vou fazer agora Em janeiro 25 anos Que eu fui separado Para o ministério Pode não ser muito importante Para você O fato de eu ser um pastor Mas é muito importante Para mim Se eu fosse Presidente dos Estados Unidos Não seria tão feliz Como sou Pelo fato de ser um pastor Eu honro muito O fato de ser pastor Sou muito feliz por isso Muito grato a Deus Para mim isso é muito importante Nelson tem parte nisso Já falei para vocês Agora O Nelson conheceu meu pai O Nelson conheceu Minha mãe Mulher de Deus Quando ela se levantava Lá em São José Para profetizar Tinha gente que entrava Debaixo do banco Chamava pelo nome Para quem sabe Que sou eu que estou falando Chamar pelo nome Eu chegava em casa Encontrava aquela mulher Orando Meu pai Perdi o número de vezes Que meu pai Leu a Bíblia Meu pai Chegava em casa Meu pai estava com a Bíblia Na mão Seu pai está lendo a Bíblia Por que ele lê tanto a Bíblia? O que ele está procurando? Comecei a ler a Bíblia Por curiosidade Porque meu pai Lia a Bíblia Em algumas casas Desapareceu A dracma da religiosidade Tem novela Tem Faustão Tem Fla-Flu Tem tudo Televisão fica ligada Tira o diálogo Não se come junto Não se senta à mesa Não se ora Nem para comer Às vezes se ora Não se dá uma mão Ao redor da mesa Para dizer obrigado Pelo pão Pela saúde, Senhor Pela harmonia da casa Um come com o prato Na mão aqui Outro na frente Da televisão lá Outro assistindo novela Outro no quarto Na internet Família dividida Amanhã os problemas vão vir Porque não existe mais Oração Leitura da Bíblia Se o seu filho não crescer Vendo você ler a Bíblia Orando Ele nunca vai ser Mais espiritual Daquilo que você é Você é o exemplo Que ele está olhando E o seu Não adianta dizer Vá para a escola dominical Vá para a igreja E ficar em casa Tem que ser o exemplo Eu estou aqui hoje Pela misericórdia infinita De Deus Mas pelo exemplo Que eu tive Minha mãe Eu falei para vocês aqui Simão eu vou deixar A senhora rica A senhora vai ser milionária Eu vou jogar no Flamengo Vou para a seleção brasileira Vou para a Europa Ela mostrava a saia Levantava a saia Mostrava os joelhos E meu filho Dá uma olhadinha aqui Nessa rótula Que tanto orar E ela dizia Se isso aqui funciona Eu vou viver Para ver você no púlpito Pregando a palavra de Deus A alegria da minha mãe Era Eu fui o pastor dela Em Rio Negro Na sede em Curitiba E a alegria dela Era olhar E eu sabia Que quando ela faleceu Eu vou ter que orar Muito mais Mas orações dela Ainda tem efeito Dracma da religiosidade Como que está Dracma da religiosidade Como que está O clima de oração Dentro da sua casa Ou a televisão Falar mais alto Do que A Bíblia E depois nós queremos Que os filhos Depois nós não entendemos Por que os filhos São o que são Por que que age Dessa maneira Olha os filmes Que estão assistindo Cinco minutos De sujeira Na televisão Tira tudo Que a gente recebe Aqui em um dia inteiro De oração Pode passar o dia De joelho Orando cheio De espírito Você perde Em cinco minutos Eu estava aqui Dobrei o joelho Aqui para orar Senti uma comunhão Tão abençoadora O Espírito Santo Falou ao meu coração E eu Grato a ele Porque Há tanta nojira Para a gente ver Há tanta coisa ruim Você pega uma página Da internet Que tem notícia Ali na lateral Na barra lateral Aparece um monte De pornografia De coisa Dos melhores canais De notícia É só um clique Ninguém está vendo É só um clique E aí É por aí Que começa A deterioração Dentro de casa A falta de comunhão Com Deus De chegar na igreja E daí não ter comunhão Com Deus Não conseguir adorar A igreja não é boa Tem que trocar de igreja Não é de igreja Que tem que trocar Tem que trocar de atitude Trocar de vida Trocar de hábito Eu sempre me pergunto Assim Se eu tivesse oportunidade De pecar Que a minha esposa Não soubesse Que a igreja Que eu sou pastor Não soubesse Que ninguém soubesse Se eu conseguisse Esconder de todo mundo E eu pecasse Eu pecaria Ou melhor Eu pecaria A resposta Pode definir Se eu sou um homem De Deus De caráter Ou não Porque não é Pelo fato Da minha esposa Não saber Da minha igreja Não saber Ou eu sou um homem De Deus Ou não sou Não é quando As pessoas Não é quando Se torna público Que pecado É pecado É lá no quarto Quando ninguém Está vendo E você clica Naquilo que não deve ver A gente está Entristecendo o espírito E depois a gente Por que eu estou Tão vazio E que lindo Quando a gente Tem oportunidade De pecar Que lindo Porque se a gente Não tivesse Deus não teria Nenhum mérito nisso São as oportunidades Que a gente tem De pecar Que faz a gente Mais santo Quando a gente Diz não A gente enfraquece O pecado E fortalece A nossa convicção Como que está A dracma Da religiosidade Na sua casa Tem oração Tem oração Na hora Do almoço Domingo Pelo menos Quando a família Está reunida Oram para Se assentar Na mesa Estou com o pastor Wagner Algumas horas Já orou Quando chegou em casa Orou Quando saiu De casa Que lindo Esse ambiente De oração Os nossos filhos Estão vendo E não é aquela Oração da comida Jesus obrigado Pelo que tem Obrigado pelo que vem Amém Obrigado pelo alimento Que eu estou Que não me aguento Conhece essa? Pode ser Pode ser Simples Palavras Pode ser Pode ser Alguns minutos Apenas Mas com o coração De gratidão Senhor Obrigado pelo Pelo alimento Desta casa Tua palavra Diz que se o senhor Não vigia a cidade Em vão Vigia o sentinela Não adiantava Eu me esforçar Tem gente que Acorda mais cedo Do que eu Tem gente que Trabalha mais do que eu E não tem o que eu tenho E eu tenho Porque a tua misericórdia É boa e dura Para sempre Deixa os filhos Ouvir isso Criar num lar Num ambiente Saturado De gratidão De comunhão Com Deus Mais tarde Eles serão Homens de Deus Cheios do Espírito Na escola Onde quer que estão Onde está A dracma Da religiosidade Vamos Vamos concluir Como Permita-me dizer Aqueles meninos Lá da Babilônia Sadraque Mesaque Abed-Nego Quantos anos eles tinham Dezesseis Dezoito Dezessete Aquilo é caráter Olha Se Vocês Não dobrarem os joelhos Vocês vão Para o fogo Senhor rei Fica sabendo De uma coisa O nosso Deus A quem nós servimos Ele é poderoso Para nos livrar Da tua mão E desta fornalha Se ele quiser Ele nos livra Mas se ele Não nos livrar Isso é caráter Gente Aqueles meninos Cresceram Num ambiente espiritual Olha Se ele quiser Eles sabiam Que Deus Poderia livrá-los E eles disseram Nosso Deus Pode Mas se ele Não nos livrar Nós vamos Para a fornalha Mas não Dobraremos O nosso joelho Diante dessa estátua Eu pergunto E se fosse um filho meu Se fosse um filho meu Às vezes não tem nem fornalha Estão ligando O diabo acende um fósforo E a gente já dobra o joelho Já se rende totalmente Para terminar esta noite É apenas uma abertura Geral Tem coisa muito bonita pela frente Muito simples Mas muito bonita E muito importante Primeiro Três atitudes rápidas A mulher foi atrás Do que perdeu Ela foi atrás Ela foi atrás Ela não aceitou O caos como natural A vida é assim mesmo Uns ganham Outros perdem Um dia a gente ganha Outro dia a gente perde Deus não criou o lar Para ser um inferno Se está sendo Arregasse as mangas E vá à luta Segundo Ela deu uma bela Varrida na sua casa A mulher varreu a casa Até achar a moeda Quem sabe é isso Que você precisa fazer Você vai achar A dracma do carinho Que sumiu Em algum canto da casa Do amor Que se esfriou Da religiosidade Do diálogo Comunicação E tantas outras Que poderíamos falar Tire a geladeira do lugar Dá uma boa varrida O que o senhor quer dizer Com isso pastor É que às vezes Nós temos que dar Uma varrida Na nossa língua O que estamos Tira a língua para fora Pega uma alicate Boa Dá uma bela varrida Que às vezes O que estamos falando Está produzindo morte E não vida Estão distanciando As pessoas de nós E não trazendo para perto Filhos amaldiçoando Os pais Você é o cachorro Esses dias Falei com um moço Na igreja No meu office Querendo se suicidar Que o pai dele Diz que ele não daria Certo em coisa nenhuma Uma palavra de maldição Você é um burro Se o seu filho Ouvi isso Que é um burro É perigoso o diabo Trabalhar na mente dele De tal maneira Que se ele não é Ele vira um Você profetizou Que ele é um burro Profetize que ele é Um missionário Que ele é um instrumento De Deus Que ele é uma bênção Que ele é um profeta De Deus Que você vai crescer Para vê-lo formado Abençoado Homem de Deus Bem casado Profetize bênçãos Na vida do seu filho Varra a língua Tem que dar uma varrida Às vezes na língua Que aquilo que nós estamos falando Está produzindo mais problema Do que solução Mais morte Do que vida Dá uma varrida No seu tempo Dá uma varrida No tempo A gente acaba Perdendo muito tempo Com coisas Que às vezes Nos trazem prejuízos Dê uma varrida Qualidade de tempo Nós vamos falar sobre isso É o assunto da Márcia Depois Eu ouvi o pastor Samuel Lá em Pindamonhangaba Estou terminando Lá em Pindamonhangaba O pastor Samuel contou E segundo ele Ele conhece Essa pessoa Diz que uma irmã Chegava para o pastor Todo dia Todo culto Pastor Olhe pelo meu marido O homem está agressivo O homem bebe O homem chega em casa Chuta o cachorro A hora que ele vai chegando Em casa À noite O cachorro já entra Debaixo da casa Pastor O homem é um inferno E o pastor Foi ouvindo aquilo Um ano Dois anos E o marido Cada vez bebendo mais Era um alcoólatra E o pastor O pastor Já não aguentava mais O pastor se inteirou Com algumas pessoas Depois com o passar do tempo Ficou sabendo Que não só por causa disso Mas também por isso O marido ia Desafogar as mágoas dele Na cachaça Porque quando ele Entrava dentro de casa A mulher tinha Uma jararaca Dentro da boca A mulher falava Mais do que O homem da cobra Amaldiçoava Chamava de Não sei o que Seu capeta Sem vergonha Vagabundo E misericórdia E o marido Para não ficar Ouvindo isso Ele ia Pro bar Encher a cara De pinga Voltava E aí Quando ela veio Pedir O pastor orou O senhor Olha O pastor Samuel Lá de Pindamonhangaba Diz que isso é verdade Samuel Esqueceu o sobrenome dele Diz que Quando A irmã Apareceu de novo Pedindo Para Para orar Pastor Não aguento mais Aquele homem Pastor Sir mãe Eu achei a sua solução Achei a sua solução A senhora Vem comigo aqui No office pastoral Por favor Aí chegou no office Chegou no office O pastor Diz assim Olha A senhora leva Abriu a geladeirinha A senhora leva Essa garrafa de água Aqui Para casa Essa água Aqui vai Resolver Pastor O pastor O que é isso O senhor virou Não Nossa igreja Não tem esse costume Irmã A senhora quer a solução Do seu marido A senhora quer ver ele Crente Cheio de Deus Quero Quero Então isso aqui É água benta A senhora Leva essa água Para casa Mas não é para jogar No seu marido Não A senhora vai fazer o seguinte Deixa eu instruir a senhora Senta aí A hora que o seu marido Chegar em casa A senhora vê ele Entrando Abrindo o portão A senhora vai na geladeira Encha a sua boca D'água A senhora A senhora tem que fazer A senhora tem que fazer duas coisas A senhora não pode nem engolir E nem guspir Para fora A senhora fica com a água Na boca Até que o seu marido Vá para a cama Tá bom A senhora faça isso Por seis meses Se faltar água lá A senhora volta aqui Eu tenho água aqui Para arrumar para a senhora Mas seis meses De tratamento Seis meses Não pode guspir E não pode engolir Mas pastor Irmã A senhora não quer Que Deus salve seu marido Faça isso Irmã O marido chegou em casa Ela correu para a geladeira Ele chutou o cachorro Ela Ele chutou a geladeira Ela Onde não tem lenha O fogo Se apaga O pastor Samuel Contou isso Como uma verdade Eu não conheço As pessoas Mas mesmo que não seja Tem um grande fundo De verdade Porque É por aí Eu não sei Se o pastor Wagner Tem aqui água benta Mas se alguém precisar Primeiro Vamos terminar Vá atrás Vá atrás Vá atrás do que você perdeu Segundo Dê uma varrida Na sua casa Terceiro Acenda a candeia Acenda a candeia Dentro de casa O que quer dizer isso Pastor? Você tem um marido Um filho Um casamento Que está indo por água abaixo Não está dando mais certo Não está dando mais certo Vá atrás Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu quero Será que os casais Podem estar de mãos dadas Os casais De mãos dadas Em nome de Jesus Eu quero que você Por um instante Antes que Por favor querido Me ajude Por favor Curva a sua cabeça Feche os teus olhos Eu quero que você Ore com a sua esposa Aqui agora Eu quero que você Abençoe Diga Senhor Sou grato Vem cá querida Sou grato Pelo meu lar Sou grato Pelo meu casamento Senhor Faz um fundo Para mim querido Se for possível Agradeça a Deus Diga obrigado Pelos nossos filhos Renova o amor Dentro de casa Senhor Me usa Para investir mais Me desperta Se utilize Desse seminário Leva a gente A um patamar Mais profundo De felicidade De autenticidade Meu pai Nos ajude Senhor Não há marido Aqui Não há marido Aqui Que não precise Melhorar Por melhor que seja Não há esposa Aqui que não precise Melhorar Senhor Nós queremos Declarar Senhor Esta noite Que a nossa família É tua Que não tem lugar Para o diabo Na nossa casa Que não tem lugar Para o divórcio Que não tem lugar Senhor Para aquilo que é mundano Nossa casa É tua A nossa casa É tua A nossa casa É tua Se falta alguma coisa Na nossa casa Somba-nos Vê se há em nós Algum caminho mal Alguma coisa Que fazemos Que não te agrada Eu quero abençoar A minha esposa Senhor Como sacerdote Da minha casa Eu quero abençoar A minha casa Os meus filhos Eu quero abençoar Eu quero me levantar Essa noite Como sacerdote Para levantar Um muro Ao redor da minha casa E dizer que a minha casa É tua Que eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Eu profetizo Eu profetizo Esta noite Marido Profetize Em nome de Jesus Diga Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Profetize Que aquele filho Aquela filha Que está longe Vai voltar Profetize Diga Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Os nossos filhos São propriedade Do Senhor Eu repreendo Toda a ação Do maligno Eu repreendo Todo o intento Do diabo Eu repreendo Em nome de Jesus Eu proclamo Que a minha casa É do Senhor Jesus A minha casa É tua A minha casa É tua Me ajude A fazer O que me cabe Senhor Me ajude A A recuperar Dracmas Que desaparecem Dentro dos nossos Dos nossos lares Dos casais Das famílias Me ajude A varrer a casa Me ajude A acender A candeia Me ajude Senhor Me ajude A correr Atrás daquilo Que se perdeu Pagar o preço Eu não posso Aceitar o caos Como natural Eu não posso Ver a destruição Da família Ficar calado Senhor Eu não posso Admitir Senhor Que o inimigo Coloque a mão Num filho meu Eu não aceito Em nome de Jesus Eu me rebelo Contra toda a ação Toda a estratégia Do maligno Eu me rebelo Essa noite E eu os cubro Com o sangue Do cordeiro Coloque o sangue Nos umbrais Senhor Não é o Senhor Que coloca Somos nós Me ajude A colocar Os umbrais Das portas Na nossa casa Para que quando O anjo da morte Passar Saiba que é um lar Que pertence ao Senhor Que tem dono Aleluia A minha casa É do Senhor Jesus Repita comigo A minha casa É do Senhor Jesus Os meus filhos São do Senhor Jesus Meu casamento É do Senhor Jesus Meu casamento Deu certo Vai continuar Dando certo Porque está Lhe cerçado Sobre a rocha Diga Eu vou amar mais O meu cônjuge Eu vou amar mais O meu cônjuge Eu vou amar mais O meu cônjuge Eu faço um compromisso De fidelidade Com a minha esposa Eu renovo Os votos Do casamento Nessa noite De fidelidade Irrestrita Com ela junto Separado Longe Onde estiver E qualquer lugar Que ela não esteja comigo Mas fidelidade Eu quero ser fiel Eu quero ser fiel Aonde eu esteja Não apenas Exteriormente Mas também Interiormente Com os meus olhos A minha maneira de ser A minha casa É do Senhor Jesus Em nome de Jesus Você está sozinho Só você e a sua esposa Não tem mais Ninguém te olhando Só está você e ela Diga pra ela assim Pode ser em português Em francês Em inglês Ou pode ser até misturado Assim Um I love you Pra chuchu Você pode fazer isso Não tem ninguém olhando Ei 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 Dá um abraço De um minuto nela Um minuto nela Ela está esperando Não, não, não Um abraço Vira de frente Pega de jeito Perdeu o jeito De pegar Perdeu o jeito De pegar Lembra quando você Abraçava Dá um abraço Fica agarradinho Fica agarradinho Um pouquinho Te agradeço Os psicólogos dizem Que a gente precisa De cinco abraços Por dia E por tua presença Do meu lado Alguém pode dizer Aleluia Te agradeço Te agradeço Pela nossa harmonia Só em ti É benção É benção É benção do Senhor Ensina a tratar Ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor Louvado seja o nome de Jesus Eu louvo a Deus Que a nossa família É um presente do Senhor Não precisamos Adicionar Absolutamente Nada Só agradecer a Deus E Essa é a primeira aula Faz bem Não adianta Alguém dizer Ah eu já sei Chega lá Vai ser assim Vai falar sobre isso Querido Você não imagina Quantas vezes Eu já parei Para botar gasolina No meu carro E eu sei Que quando chega lá Bota o cartão de crédito Quando chega lá Solta a tampa Eu sei que chega lá E coloca gasolina Eu sei Mas se eu não tiver gasolina O carro não Anda Então você já sabe O que tem que fazer Continue fazendo E vai fazer bem Querido Nós temos aqui na minha mão Um convite Um pedido de oração Convite pronto Casamento pronto Festa pronta Terno Comprado Vestido de noiva E Até o salão Tudo reservado Para o jantar Só que A noiva saiu Para fazer uma despedida Do solteiro E nunca mais voltou E Os pais estão com medo Mas o que que aconteceu Não sabe o que que aconteceu Já há quantos dias Duas semanas Ela não retorna E o casamento Está aqui Aqui no Canadá Casamento Tudo está pronto E já a família Já estão temendo Pela vida Porque não sabe o que aconteceu Esperamos Deus Que não seja um desastre Antes de Começar Não é verdade? E que Vamos orar Chama-se Paola Não é isso? Vamos orar Paola Argueta Então vamos orar Para Que Deus Traga uma definição Para isso Amém queridos? Vamos juntos Com Cada um Onde está Senhor de misericórdia Eu quero Colocar as Nossas vidas Diante de Ti Nesse momento Agradecido Pela ministração Que foi dada Para nossas vidas Assim como Nós sabemos Senhor O que tem que fazer Mas é bom relembrar Sempre é bom Relembrar Muito obrigado Senhor Os cultos De estudo bíblico Na terça No culto da vitória Na quinta E no domingo Nós já sabemos Que Jesus está Voltando Mas é sempre Bom Relembrar Então nós Fomos relembrados Aqui Senhor Dos deveres Os cuidados Que temos que ter Senhor Com o nosso Casamento Com a nossa Esposa Senhor E as esposas Com os esposos E os pais Com os filhos Pai em nome De Jesus E assim como Os filhos Também com os pais Obrigado Senhor Pelo que o Senhor Tem nos falado E estará Continuando Falando Conosco Vai estar Continuando Falando Conosco Nessa semana Muito obrigado Pela vida Deste casal Que vieram De Núrk Pastor Josias Aristides Sua esposa A pastora Márcia E que o Senhor Continue Falando Conosco Porque Senhor Ainda que Tem muitos Casamentos Alicerçados Glória a Deus Por isso Mas ainda Sempre há espaço Para melhorar E para aprender E crescer Obrigado Senhor E te peço Também Senhor Pela vida Da Paola Argueta Senhor Que está Desaparecida Senhor No nome De Jesus Senhor Que o Senhor Possa trazer Uma forma Senhor E esta pessoa Ser encontrada Independente Do acontecimento Mas para o bem estar Da família Tem misericórdia Senhor Em nome De Jesus Desfaz Toda A obra Do diabo Do maligno E apresentamos Diante de Ti Senhor No nome De Jesus Pai E agora Te peço Leva-nos em paz E segurança Junto com A nossa Família E Senhor Que não Impedindo O Senhor Não abrindo Brecha Para que Quando nós Saímos Daqui Da porta Senhor O inimigo Não esteja Esperando Ninguém Porque nós Não vamos Abrir Brecha Para ele Querer apagar O que foi Iluminado Senhor Tirar Aquilo que foi Dado Esquecer Aquilo que foi Lembrado Nome De Jesus Senhor Mas que nós Que venhamos Aprender Ouvir Entender Guardar E praticar Leva-nos Em paz E segurança E ser conosco Ser com Cada família E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor De Deus Comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja Com cada casal Com cada família Em nome De Jesus Quantos dizem Amém Graças a Deus Queridos Um momento Só Irmã Eva Pastor Tute Que hora Começa amanhã Sete e meia Sete e meia Em Ponto Nós já vamos Gostei Sete e meia Em Ponto Olha só Nós vamos começar A aula Vamos ter duas Aulas Bem suadas Amanhã No nome de Jesus Cumprimenta Esse casal Que está ao teu lado Glorifica teu nome No nome Em nome de Jesus Através do teu carinho Deus abençoe E até amanhã Em nome de Jesus O nosso Deus Está entre nós Ele habita na nossa Ele é benigno Santo 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 O braço de Deus É Santo O braço de Deus O braço de Deus O braço de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Obrigado.